Seja muito bem-vindo a este canal, eu sou Karine Caligares e eu te ensino medicina chinesa raiz a medicina chinesa que eu aprendi na China por 12 anos numa graduação, num mestrado com termos corretos em mandarim e eu tô aqui pra te entregar cada vez mais este conteúdo real tanto pra você que é profissional da saúde como pra você que é um leigo que tá passando por aqui porque quer o quê? Quer o quê? Quer entender a sua própria insônia pra melhorar a qualidade de vida e quem sabe estar mais orientado na hora de procurar um profissional da saúde pra te ajudar, não é verdade? Por isso, eu vou te fazer um convite. Fica comigo até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar quais são as quatro síndromes da insônia e como você faz para diagnosticar cada uma delas e depois realizar o tratamento ideal pra cada uma. Não adianta tratar a insônia. Pronto, pontos para insônia. Você vai ter alguma melhora, mas aquele paciente vai estar sempre voltando e dificilmente você vai conseguir dar alta pra este paciente. Combinado? Então, vamos fazer um trato? Já clica aqui, começa a me seguir, clica aqui, se inscreva no canal e ative as notificações para ser lembrado toda vez que eu publicar um novo vídeo ou que eu entrar ao vivo. Claro, não sei se você já sabe, mas é bom falar. Eu entro ao vivo todas as terças-feiras, às 19h, aula ao vivo aqui nesse canal e depois as lives não ficam gravadas, tá bom? Então, vem participar comigo ao vivo. Esse é um convite muito importante. E olha, eu preciso te dar um recado ainda mais importante. No dia 5 de novembro, eu vou realizar uma masterclass para te entregar a tríade do diagnóstico perfeito, os três passos da metodologia oficial da Universidade de Medicina Chinesa de Beijing, ou seja, o conteúdo que vem direto da graduação em Medicina Chinesa na China para você dominar estes três passos e chegar no diagnóstico de forma leve. Exatamente como eu aprendi na China por 12 anos. E neste mesmo dia, eu vou abrir as inscrições para o TSS Diagnóstico Sem Segredo a partir de uma mega promoção de Black November. Então, já fica o convite, coloca aí o lembrete na sua agenda e venha comigo, esteja presente no dia 5 de novembro. Agora, vamos ao conteúdo do vídeo aqui, tá bom? Fica comigo até o final para você saber quais são as quatro síndromes e nunca mais errar no tratamento desta doença no seu paciente. Olha, eu já escrevi, eu já me adiantei aqui em alguns slides para facilitar aqui para você, para a gente agilizar o conteúdo deste vídeo e eu prometo que vai ser bem rápido. A insônia na Medicina Chinesa, ela acaba sendo um sintoma. Ela está relacionada com quatro síndromes. Dentre estas síndromes, essas daqui que nós estamos vendo aqui neste slide, ó. Deficiência do sangue do coração, deficiência do índocoração, estagnação do ti do fígado, deficiência do ti do baço e do coração. Então, você vai falar, cá, mas como é que eu chego nestas síndromes? Esteja presente na tríade. Quando você domina a metodologia, vai ficar fácil para você. Você vai parar de ser este profissional que acha, olha isso daqui, ó, e fala, nossa, parece uma sopra de letrinha, não estou entendendo nada. Isso aqui vai ser facinho, facinho para você, porque você vai dominar a metodologia, tá bom? Então, vamos lá, olha, vamos para o segundo slide, que eu já tenho tudo anotadinho aqui e vai ficar mais fácil. Na primeira síndrome que a gente comentou, é a síndrome de deficiência do sangue do coração. Então, o que que acontece? O sangue do coração, ele nutre o espírito do coração, certo? O coração, ele armazena espírito e controla o sangue dentro dos vasos. Se o sangue do coração está deficiente, ele deixa de nutrir o espírito. O espírito do coração, ele precisa daquele sangue, só que o sangue está deficiente. E aí, o espírito perturbado faz o quê? Gera insônia, ansiedade. Aquela pessoa meio perturbada mentalmente, pode ser deficiência do sangue do coração. Ah, é, cá, então pronto, já sei diagnosticar a pessoa perturbada. Não necessariamente. Então, para isso, você precisa saber se é mesmo o sangue do coração que está deficiente. E é por isso que a gente começa a entender alguns outros sintomas. Como, por exemplo, além da insônia, como nós falamos aqui, a insônia vai ser um sintoma, porque o que você vai tratar no paciente é a deficiência do sangue. Essa pessoa tem um pulso fino, fraco, porque o sangue está deficiente. Essa pessoa, ela tem o rosto pálido, ela pode ter os lábios pálidos, porque o sangue não nutre a parte de cima do corpo. A língua pode ser pálida. Ela pode ter o quê? Esquecimento. Porque o sangue do coração não nutre a mente e a pessoa tem esquecimento. Além de tudo, ela tem palpitação, porque se o sangue do coração está deficiente, o coração precisa bater mais rápido para impulsionar o sangue. Então, se você encontrou uma pessoa que veio ao seu consultório para tratar insônia e você pegou pulso, língua, detectou alguns sintomas no seu interrogatório, você já pode bater o martelo e tratar o quê? Você só precisa tonificar o sangue do coração, mais nada. Cara, não preciso tratar a insônia, você está tratando a insônia. Tonifique o sangue do coração. A outra síndrome que define a insônia é a deficiência do yin do coração. Eu já fiz alguns desenhos aqui para você entender melhor. Então, vamos lá. O yin do coração, ele vem do quê? Do yin, do rin. O rin é o órgão que armazena a nossa energia ancestral. O rin contém o yin e o yang verdadeiros. O yang é calor, o yin é água ou frio. Então, quando o yin do rin está deficiente, o yin do coração também fica deficiente. Então, o yin controla o yang. Se o yin está deficiente, ele não consegue mais controlar o yang. Controlar de uma maneira boa, de uma maneira saudável. E aí, o yang acende. Portanto, nesta segunda síndrome aqui, todos os sintomas que a gente vai observar são sintomas de calor, de fogo. Porque o yang, o fogo acende. E isso perturba o espírito do coração, tá vendo? O espírito já é perturbado de outra forma. Então, a pessoa, ela tem insônia e outros sintomas de calor. Por exemplo, o zumbido no ouvido, porque o yang acende, ele perturba a parte de cima do corpo e gera aquele zumbido no ouvido. Ah, então quer dizer que o meu zumbido no ouvido é deficiência do indo do coração? Calma, não, porque existem outras causas para o zumbido, ok? Aqui, este zumbido tem causa na deficiência do yin do coração. Além de tudo, ela tem o que? Sudorese noturna. Ah, é? Nossa, mas por que a pessoa sua durante a noite? Como o yin não está conseguindo controlar o yang, o yang não está, porque ele está fraquinho, o yang acaba se manifestando, o yang é calor, ele evapora os fluidos corporais. Então, você transpira de noite, mesmo não tendo, não estando calor, entendeu? É natural transpirar à noite quando está muito quente, mas supondo que não esteja quente. Está normal, temperatura ótima. Você está ali, ó, transpirando à noite. E por que à noite? Porque o yin, ele se manifesta à noite. Ele circula no nosso corpo durante a noite. E o yang acaba evaporando esse fluido corporal, essa água, que está se manifestando. Além disso, outros sintomas de calor, como bochecha vermelha, pulso rápido, porque o calor acelera. Só que, está vendo, ó, ele é fraco, porque a gente está falando de uma deficiência. Então, o pulso, ele é fraquinho. Além de tudo, ele tem uma língua vermelha, com pouca saburra, vermelha porque tem calor, e saburra pouca, porque a gente está falando de deficiência. E, além de tudo, também tem palpitações. Então, aqui, ó, você já tem um diagnóstico diferente. Enquanto, nessa primeira síndrome, você só precisa tonificar o quê? O sangue do coração, porque você detectou o quê? Todos estes sintomas, então, você bate o martelo, assume, ó. Este é o meu diagnóstico. Ele tem deficiência do sangue do coração? Na segunda síndrome, você já sabe que ele tem o quê? Calor, calor interno. Então, ó, na primeira síndrome, existe algum sintoma de calor aqui? Nenhum. Você precisa sedar calor? Não. Você precisa tonificar IN? Não. Nada, zero. Já pra essa segunda síndrome aqui, tudo que você precisa fazer é tonificar o IN do coração, tá? E aí, como nós comentamos lá no início da aula, existe uma terceira síndrome que tá causando a sua insônia, que é a estagnação do ti do fígado. Supondo que você terminou com o seu namorado, ou o seu namorado terminou com você, ou você perdeu o emprego, ou você brigou com o marido, seus filhos brigaram com você, qualquer coisa assim que faça o seu ti do fígado estagnar. Essa estagnação também gera calor, tá? E quando o ti estagna, o sangue estagna, porque o ti move o sangue. Então, como é que é aí a étiofisiopatogenia? A pessoa vem tratar insônia com você, ela tem uma história, ela te conta essa história, que teve um acontecimento hiperdesgastante, que deixou ela com muita raiva. Então, você já sabe, opa, ela tá contido o fígado estagnado, por isso que ela tá com insônia. Além de tudo, essa pessoa é irritadiça, nervosa, pode ter sonhos perturbadores, por isso que ela tem insônia. Este calor aqui, ó, este calor acaba perturbando o espírito do coração. É assim que surge essa insônia, tá? Então, tá vendo? Pra cada síndrome, tem uma explicação, tem um raciocínio clínico, que você domina quando você entende o quê? A função energética dos órgãos, ok? Além de tudo, né, sonhos perturbadores, ela tem dor no hipocôndrio, nessa região aqui lateral, onde passa o meridiano do fígado, aqui ó, F14. Essa região aqui de fígado, é só pressionar aqui, ó, dói, ou então ela tem aqui uma sensação de que tá distendido, ó. Isso tem a ver com estagnação do ti do fígado. Opa, eu já sei o que eu vou fazer com essa pessoa aqui que tá sofrendo com insônia. Além de tudo, ela tem os olhos vermelhos, porque o olho vermelho também é o quê? Tem calor, né? O ti do fígado estagnado pode fazer o yang acender, o fogo do fígado acender. Ela pode ter os olhos vermelhos. Não precisa ter todos os sintomas, ok? Mas você já entendeu que é diferente do segundo e também do primeiro? Totalmente diferente. Não tem mais como confundir, tá? O pulso é em corda. Ká, o que é um pulso em corda? Olha, peguei o pulso aqui, ó, mas é tenso. Mas é tenso? Tenso como uma corda de violão, sabe? Bem esticadinha. Eu mal toco aqui, eu consigo sentir o pulso. Assim, ó, como se fosse uma cordinha de violão aqui, ó, esticada aqui no meu braço. Tá bom? E aí, além de tudo, pode ser um pulso rápido, porque eu tenho o quê? Eu tenho calor. O calor acelera. E essa burra é amarela. Por quê? Porque eu tenho calor, mais uma vez. Você não precisa ter todos estes sintomas, não, tá? Mas, você pegou o pulso em corda. Além de tudo, ela tem um sintoma só como tipo insônia. Todos estes daqui tem, né? Que a gente tá falando de quatro pessoas com insônia. Mas esse aqui, ó, esse terceiro caso aqui, ó, ela tem o pulso em corda e tá irritadíssimo. Aquela segunda pessoa ali, ela tem o quê? Um pulso rápido e também tem um pulso que tá fraco, né? Porque a gente tá falando da deficiência do IN. Além de tudo, ela tem suor noturno. Aí, opa, já diferenciei aqui. E essa primeira pessoa aqui, ela tem o quê? Um pulso fraco, ela tem o lábio pálido. Tá vendo? Ah, todas têm insônia. Todas têm o quê? E, de repente, tem aí, ó, essas duas têm palpitação. Porque a gente tá falando de problemas do coração. Deficiência do sangue do coração. Aqui, a gente tá falando de deficiência do IN do coração. Essa aqui não tem palpitação. Pelo contrário, ela tá extremamente irritada. Tá puta da vida mesmo. Então, aí, ó, o que você vai fazer? Desestagnar o tido fígado. Fez isso, o que vai acontecer com o seu paciente? Vai dormir melhor. E agora, pra encerrar aqui a live, a gente vai falar sobre a última síndrome. Que é a síndrome de deficiência do T, do baço e do coração. E de onde vem aqui essa síndrome? Como é que a gente pode entender isso daqui? Vamos lá? O baço, ele tem uma função energética. Que é produzir T e sangue. Se o baço fica o quê? Deficiente. Ele não produz T e nem sangue. Por isso, o sangue do coração, com o tempo, também vai ficar deficiente. Se o sangue do coração tá deficiente, isso faz com o quê? Igual lá na nossa primeira síndrome. Isso perturba o espírito do coração. E aí, você tem insônia. Essa pessoa vem te procurar, vem te pedir ajuda, chega no seu consultório e quer tratar este problema. Bom, você vai fazer anamnese, você vai interrogar. Aí, você vai perguntar como é que é o seu intestino? Fezes amolecidas. Como é que é o seu apetite? Tem falta de apetite. Ah, você tem distensão abdominal? Tenho distensão abdominal. Claro, que insônia ela tem? Ela veio tratar isso. Então, vamos lá. Como é que eu sei que tudo isso tem a ver com o baço? Porque o baço é o órgão digestivo, tá? Digestão. O baço é o órgão que extrai energia sutil dos alimentos. Se ele tá, ó, deficiente, então minha digestão não vai funcionar. Tudo que eu comer vai sair nas fezes. Fezes com alimentos não digeridos. Infelizmente, você vai ficando mais fraquinho, seu corpo não produz mais tis, sangue é aquela pessoa sem vitalidade, fraca, come um pouquinho, ó, barrigão inchado. Isso gera umidade. Essa pessoa, ou ela vai ser muito magrela, ou ela vai ser obesa. Porque a magrela, porque tudo que ela come sai. E além de tudo, o baço gera a nossa parte muscular. Se o baço tá deficiente, eu não vou ter nem músculo. Só que isso também pode gerar umidade, mucosidade. E se eu for o tipo de pessoa que esse alimento que não é digerido vai aglutinando, vai acumulando, eu vou ficando obeso. Então, ou você é magro, ou você é obeso. Tanto faz. Mas essas duas pessoas podem ter deficiência do tido baço quando ela tem estes sintomas. E além de tudo, eu tenho o pulso, ó, escorregadio. O que é o pulso escorregadio? Vem pra triade, no dia 5 de novembro. Eu vou te explicar exatamente o que é esse pulso. Mas aqui, ó, só posso te dizer, né, quero te dizer que você coloca o dedo aqui, ó, na posição do baço. E sente ele ligeiramente escorregadio. Sente assim, ó, como se fosse uma pérola rolando numa bandeja. Quer dizer, você tem o que? Umidade. Umidade interna. E é por isso que a sua língua é também inchada, pálida. Porque não tem ti, não tem sangue. É uma língua inchada, com marca de dentes. E aí, ficou claro? O que você vai fazer com esse seu quarto paciente de insônia? Tem que tonificar o tido baço. Porque ele não tá gerando sangue e é por isso que o espírito do coração fica perturbado. E aqui, pra finalizar, eu vou te dar dicas de alguns poucos acupontos pra você tratar a insônia de forma geral, tá? Independente da síndrome. Que é pra você que tá em casa, que quer ter uma certa melhora nessa condição de saúde. Agora, se você precisar ir mais fundo, procure aí um profissional de saúde à sua volta. Ele vai saber identificar cada uma dessas síndromes. E aí, o resultado vai ser fantástico. Bom, então, como acupontos, eu vou indicar aqui pra você o acuponto coração 7. Ou também conhecido como Shen Man, ou porta do espírito. Eu vou indicar para você o acuponto R3. Ou também conhecido como Hai Si, ou então, a grande fenda. Que é um acuponto do Him. Que ajuda aí a tonificar o Him do Him. Então, coração 7, né? Shen Man, ajuda você a tonificar o espírito do coração, ok? O R3, ele tá lá no pé, na parte interna do pé, entre o maléolo interno e o tendão calcânio. Então, você pode massagear este acuponto, se você não for um profissional da saúde. E você pode também utilizar o acuponto An Mien. Que é o acuponto localizado aqui, ó. Na base do crânio. Você vai lá e cá, exatamente onde? Sinceramente, pressiona aqui, ó. Bilateral. Onde doer, aqui. Você pode massagear mais. Ou colocar uma agulha. An significa tranquilo. E Mien, significa sono. Então, é um acuponto extra que traz tranquilidade, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tanto você, terapeuta e profissional da saúde, ou você que é leigo, que quer aprender um pouco mais de formas de melhorar sua saúde, tenham aproveitado esse conteúdo. Já deixe o seu coração pra mim. Se inscreva no canal e me siga nas minhas redes sociais. Um beijo. Vejo você no próximo vídeo. Tchau.